Pare agora o que você estiver fazendo e preste atenção no que eu vou te dizer. Garanto que você não vai se arrepender. O ano mal começou, o carnaval nem chegou e já temos em vista uma oportunidade de ganhar mais de 11 mil reais por mês. Ficou curioso e quer saber que oportunidade é essa? Então fique ligado em mim, pois passarei todas as informações e te deixarei a par de tudo. Foram publicados os editais do concurso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estão sendo ofertadas 118 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. São 54 vagas para analista legislativo, 4 vagas para auditor interno e 60 vagas para técnico legislativo, com expectativa de um número bem maior de nomeações, visto que o Poder Legislativo conta com autonomia orçamentária e financeira. Para o cargo de técnico legislativo, o requisito é possuir o ensino médio completo. Já para o cargo de auditor interno, o requisito é possuir graduação em Direito, Ciências Contábeis e Atuariais, Economia ou Administração. Das 54 vagas para analista legislativo, 30 possuem como requisito possuir graduação em Biblioteconomia, História, Design Gráfico, Comunicação Social, Jornalismo, Arquitetura, Engenharia, Informática, Matemática, Enfermagem, Medicina, Ciências Contábeis, Administração ou Serviço Social, a depender da área escolhida. Já o requisito para as 24 vagas remanescentes de analista legislativo é possuir formação superior em qualquer área de formação. Ou seja, temos oportunidades para todos os gostos. As remunerações iniciais estão na casa dos R$ 11 mil para analista legislativo e auditor interno e R$ 7 mil para técnico legislativo. É um bom dinheiro! A banca é a VUNESP e as inscrições estarão abertas entre os dias 3 e 24 de março. Estamos bem no início da retomada dos concursos públicos no Brasil e o lançamento do edital da Alesp já é um indicativo de que 2022 será o melhor ano para quem deseja ser aprovado. E sabe qual é a melhor parte desse concurso? As provas serão aplicadas no dia 1º de maio. Ou seja, temos mais de dois meses até a prova. Acredite no que eu vou te dizer. Estudando com estratégia dá tempo suficiente de chegar na prova preparado e conquistar a sua aprovação. Contudo, isso só será possível se você estudar com disciplina, constância e estratégia. Afinal, o pós-edital não tolera falhas. Não se engane. Dois meses é tempo suficiente para chegar detonando na prova e conquistar a sua aprovação. Porém, você tem que estudar com materiais de qualidade, com as técnicas e ferramentas corretas. Sem isso, a aprovação se torna muito mais difícil. Concursos legislativos possuem a característica de agradar dois tipos diferentes de público. Tanto os concurseiros que desejam ser aprovados no concurso fim, quanto aqueles que desejam utilizar o concurso como um trampolim, uma escada para alcançar voos mais altos. E isso é excelente, visto que, além de ser tradição a LESP nomear muito mais do que as vagas de edital, muitos empossados serão aprovados em outros concursos e pedirão a exoneração do cargo, abrindo mais vagas no órgão. E aí, ficou convencido de que essa é uma excelente chance para você começar 2022 concursado? Agora, preste atenção, mas muita atenção mesmo. Se você ainda não está preparado para encarar essa prova, nós podemos te preparar. Os nossos pacotes completos para a LESP incluem todo o conteúdo e todas as ferramentas de que você precisa para ser aprovado nas primeiras colocações. São videoaulas, livros digitais e questões comentadas 100% direcionados para o seu edital. Além disso, você tem acesso ao fórum de dúvidas para o contato direto com os nossos professores. Nossos cursos são elaborados pelos melhores professores do mercado. Com anos de experiência na preparação para concursos públicos, já aprovamos milhares de alunos por todo o país e queremos que você seja o próximo. Nossa metodologia de ensino é a mais completa do país. Ela é baseada em 10 anos de experiência na área de concursos públicos e você terá acesso a tudo isso com os nossos pacotes completos. Teoria, exercícios e revisão. Essa é a chave que vai destravar os seus estudos e te levar para os primeiros lugares do concurso da LESP. Tanto a teoria dos nossos PDFs quanto das nossas videoaulas é desenvolvida em linguagem simples, clara e de fácil compreensão e com o uso de recursos visuais que vão facilitar o seu aprendizado. Além disso, são apresentados diversos esquemas, desenhos e tabelas focados no que é mais cobrado pela banca examinadora, o que facilita a internalização do conhecimento. Os exercícios são questões anteriores focadas na banca. Elas são comentadas pelos nossos professores para que você entenda exatamente por que errou ou acertou cada item. Você também pode utilizar os resumos elaborados pelos professores na hora de revisar, o que facilita a revisitação dos pontos mais importantes de cada aula. Sabe o que isso significa? Você receberá todo o suporte necessário para alcançar a sua aprovação. Só dependerá da sua dedicação e, claro, de fazer essa escolha pelo material mais estratégico para o seu concurso. Nós dominamos todos os rankings de aprovações do Brasil há 10 anos. No último concurso para engenheiro civil da Assembleia Legislativa de Goiás, por exemplo, dos 3 aprovados dentro das vagas, 3 foram nossos alunos, ou seja, 100% de aproveitamento. Vamos pegar como exemplo agora o TJRJ, cujo resultado foi divulgado no início desse ano. 80% dos aprovados estudaram conosco. Além disso, 9 primeiros colocados dentre as 11 regiões de lotação são nossos alunos. Essa também pode ser a sua história e você não corre risco nenhum ao vir estudar conosco. Sabe por quê? Você tem 30 dias após a compra para testar a nossa metodologia de ensino. E, se por algum motivo não se adaptar, nós devolvemos todo o seu dinheiro. É isso mesmo, devolvemos todo o seu dinheiro, sem burocracia e sem enrolação. Ver o seu nome na lista de aprovados da Lespe só depende de você. Todos os dias nós recebemos dezenas de aprovados aqui na nossa sede, em São Paulo. Pessoas que vêm de todos os cantos do Brasil, com diferentes histórias de vida e características pessoais. E qual seria o ponto em comum entre elas? Elas escolheram se preparar com o material que mais aprova no país e não se deixaram abalar por outras circunstâncias. Elas mantiveram o foco nos estudos e hoje estão aproveitando todos os benefícios que só são possíveis para quem é servidor público. Estabilidade, possibilidade de exercer uma boa profissão que contribua para o desenvolvimento do país, excelente remuneração que permite proporcionar uma qualidade de vida muito boa para você e sua família e a possibilidade de praticar os hobbies que você sempre sonhou, como viajar o mundo, por exemplo. A prova da Lespe vem aí e você não pode perder essa grande oportunidade. Nossos professores estão esperando você aqui nas aulas de Estratégia Concursos. Não deixe o seu sonho para depois. Venha ser nosso aluno, estude com estratégia e seja aprovado na Lespe.